Eita minha galera, Zezinho do Brasil a partir de agora Aqui no bar do engancho Toda a galera com a gente marcando presença Nossa, andaídeo de prantão hoje, olha Amandinha é o nome dela, Amandinha Aviões Néi, de mulher paixonada Bora, Jandinho Galera do Cajá com a gente, vamo a gente Vamos conversar mais uma assim, ó Agora diferente você não Me quer mais E nada que eu faça vai te fazer Voltar atrás Errar de sorrir E o vacilo foi meu Como é que eu perdo o amor da minha vida Meu Deus, estou indo embora Olha mais antes, me dá só mais um beijo Se quer ir embora Olha mais antes, me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Só mais um beijo, um beijo, um beijo Chama, Zezinho! Agora a diferença de você não me quer mais Nada que eu faça vai me fazer Voltar atrás, me raci E o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida? Meu Deus, se quer ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Baixou, baixou, minha cara vai, vai Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Só mais um beijo, um beijo, um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Chama, Zezinho! Se o término com ele está chorando Tem água com açúcar, ô E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem eu sou, meu amor Mas que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Quando eu vou te dar o morro Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir Tenta o meu por favor Se não ser vista, joga, foi, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu E antes de desistir Tenta o meu por favor Porque se não ser vista, joga, foi, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Por te dar o amor Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir, amor Tenta o meu, por favor Vai dar a segurança que você joga Põe, vai, põe, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Baixa o meu, galera, baixa o meu, vai E aí? Pode desistir Tenta o meu, por favor Vai dar a segurança que você joga Põe, vai, põe, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, oh, oh Te dar o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mas antes disso, prova um beijo meu Beijo do Brasil Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar minha metade Se tem o meu primeiro lugar Ou se você quer colocar Me deixa livre pra ver Não tem como ajudar minha metade Não tem como ajudar minha metade O coração vai se cadrezar E em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando a saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você Se você quer colocar O coração vai se cadrezar Meu parceiro João de Xangu e o Cajé Que é do Cajá de Itatuba Não tem como ajudar minha metade Não tem como ajudar minha metade O coração vai se cadrezar E em uma hora eu sei que vou te esquecer E será medo de me machucar Quem meu perdão Tá esperando que... Só você em mim Olha só quero que você seja feliz E quando dá saudade por mim Com você em mim E quando perceber que eu tô Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim, baixinho Com você em mim E quando perceber que eu tô Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim, baixinho Com você em mim Com você em mim Com você em mim Zezinho do Brasil, no mar do enganche Para todo o Brasil Aqui em Cariatá Com você em mim O nome dela é Mandinha Aviões Muita apaixonada Ah, de novo Com essa pessoa Não tô acreditando Fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, né? É que eu tenho amor Mas pra eles não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Tira o seu chão na flor Para de seguir, chegar a desiludir Que você tava só, não já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ela não te quer Ele tá fazendo o que tá feito Do seu coração Prometo que dessa vez Você tá de uma mão De mulher pra mulher Supera De homem pra homem Supera Se ela não me apaixonada Balançada aí, Hilton Ele tá fazendo o que tá feito Do seu coração Prometo que dessa vez Você tá de uma mão De mulher pra mulher Supera Baixinho, baixinho Vai, vai Para a área de seguir, chegar a desiludir Que você tá fazendo Já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ela não te quer Ele tá fazendo o que tá feito Do seu coração Prometo que dessa vez Você vai pra uma mão De mulher pra mulher Supera De homem pra homem Supera Supera Mais uma De mulher pra mulher Você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Tá roubando o tempo Você tá pouco Para o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal Do cachorro Do neném Olha, libera ela Você tá roubando o tempo Você tá pouco Para o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casal Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Zezinho do Brasil Aqui no Bar do Engancho Travando seu novo CDG Ei, droga Você vai enrolar ela Até quando Vai lá tem sorte Ela não viu Só ela Eu só te falo Que tem gente aí Sozinho Que daria tudo Pra ter isso Tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Olha, se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Libera ela Aqui no Bar do Engancho Solta aqui Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá pouco Para o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Baixinho, baixinho Primeira é ela, senta roupa no tempo, senta fogo, faz parte do amor da vida dela Primeira é ela, tá atrasando os planos do casalho, do cachorro, do neném Chama Zezinho! O nome dela é amante e aviões Chama Zezinho! Puxa Zezinho! Bora, Janinho! Mané de Cajá, tatuá, Cajé! Se há um dia desesperar, eu bater pra casa, não esqueço, também já desisti É que passou por toda a minha raiva, quero viver essa vida louca É que não importa o que faz de comer, eu vou te amar É que eu não te esqueci, já tentei a vida e tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti É que eu não te esqueci, já tentei a vida e tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse, eu morreria por ti Por ti Chama Zezinho! 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 Quero viver essa vida louca Não importa o que bate pro meu Eu vou te amar É que eu não te esqueci Já tentei já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morrer... Baixinha, galera, baixinho! Vai, vai! É que eu não te esqueci Já tentei já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morres, eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morres, eu morreria por ti Por ti, ei, ei! Nome dela se anda apaixonado Vamos balançar! Chama Zezinho Oh, 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 oh Morreria por ti Chamam Azumazazinho Oh! Música 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 Mais uma música da minha doria Os corações apaixonados Música 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 Por que você me deixou triste assim? Te espero amor Por favor volta pra mim Meu mundo sem você eu não Vou resistir Te espero amor Música Por que você me deixou triste assim? Te espero amor Volta pra mim Volta pra mim Meu mundo se você eu não Vou resistir Te espero amor Volta pra mim Olha, volta pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Produções de evento Mais um de você de novo Você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando trabalho, falta missão E o coração tava cheio, cheio, cheio O que me faz pra me apaixonar Mas foi você lhe dar um beijo Um tempo cheio Vai entrar de vez em bagunçar E não aperta o porro não E tem mais jeito o meu coração Papai tá no cantinho, mamãe apertadinho E tem minha vida e não parará no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita E já tocou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita E já tocou meu coração e tá subindo pra cabeça E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tem espaço pra me apaixonar Mas foi você lhe dar um beijo Um tempo cheio Vai entrar de vez em bagunçar E não aperta o porro não E tem mais jeito o meu coração E tem mais jeito o meu coração Mamãe tá no cantinho, papai já apertadinho E tem amigo e não parará no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita E já tocou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como ser assim tão perfeita E já tocou meu coração e tá subindo pra cabeça E sonhar Que espaçosa demais Que espaçosa demais Que espaçosa demais Chão Chão E o nome dele é D Som e iluminação Chão, vocês, irmão Olha que eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas tudo é o dia seguinte Santequim não resolve nada Vai lá pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Ô minha nelezinha Volta pra vida minha Bora, Alexandre! Galera de cajada e tatuva com a gente E aí? Olha que aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Chama Zezinho Zezinho do Brasil Do Brasil para o mundo Olha que eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas tudo é o dia seguinte Santequim não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Ô minha nelezinha Volta pra vida minha Ô minha nelezinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Não é você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Chama! Chama! Hey! Hey! Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Puxa Zezinho! Puxa Neide Rocha da Ivo Olha que aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Puxa Zezinho! Vota mais uma! Segura a manhã chegando em casa Faz uma dita viva postada Olha a bebê, beijê, não sei, não tenho nada Quando o relacionamento chega aqui E o pau sobrou pra mim Eu tô no lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô no lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Olha a pessoa da manhã chegando em casa Mais uma dita viva postada Olha a bebê, beijê, não sei, não tenho nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha o pau sobrou pra mim Eu tô no lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô no lado que bebe, que sofre, que chora Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô no lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô no lado que bebe, que sofre, que chora Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Zezinho do Brasil Poxa, Zezinho E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Chama sucesso E essa aqui é do nome cachorrinho do breguem Estourado rio é o chão de bacama Rio Grande do Norte, alô cachorrinho de breguem Estoura com sucesso De manhã cedo eu tava lá em casa Quando escutei uma raposa danada Eu vi um sábado, eu vi que não fui nada E fui lá dentro pegar uma espingarda De tardezinha eu tava lá em casa Quando escutei uma raposa danada Eu vi um sábado, eu vi que não fui nada E fui lá dentro pegar uma espingarda E de repente a raposa e doidinho Eu dei um tirão, espincada e dourou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque a bicha doidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque a bicha doidou Bora meu parceiro, mora as produções e evento Rio Grande do Norte, meu bichão Chama, Zézinho! Chama, Zézinho! Chama, Zézinho! Zézinho do Brasil ao vivo! Alô, Alice, galera da minha redes sociais! Alô, José Pereira, meu patrão! Chama, Zézinho! Chama, Zézinho! Chama, Zézinho! Chama, Zézinho! Chama, Zézinho! Fábio 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 Fábio